Olá, boa noite, 18 horas 30 minutos, está começando Consumidor em Pauta, programa que a TVE apresenta toda semana, de segunda a sexta-feira, programa de utilidade pública que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Eu falei em utilidade pública porque aqui nós respondemos perguntas e questionamentos dos nossos telespectadores. Nós, quando eu digo nós, eu estou me referindo aos advogados que aqui comparecem e que são especialistas em cada área que nós apresentamos aqui diariamente. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família e eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui a doutora Delma Silveira Ibiza. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado, tudo bem? Lembrando a vocês que as perguntas podem ser encaminhadas pelo telefone 32 30 15 30, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, ou então pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Mande as perguntas para cá. A gente vai responder com muito prazer, vai esclarecer tudo o que você quiser saber sobre algum assunto que a gente trata aqui no programa. Mas mande logo, porque a gente sempre tem muitas perguntas e, em seguida, o tempo passa e, às vezes, a gente não consegue responder todas. Deixo algumas para a semana que vem. Doutora Delma, a senhora me trouxe um assunto aqui hoje que nós vamos abrir o programa falando nele. É uma decisão, isso aqui é um julgamento que teve no Rio de Janeiro, é isso? Exatamente, um julgamento. Então, o título do Jornal da Ordem diz assim, ó, Amante terá de indenizar esposa por ofensas e intimidações em redes sociais. O marido confirmou a relação, mas disse que já havia terminado o relacionamento e o casamento prosseguiu. Então, a doutora Delma vai comentar esse assunto e eu já vou deixar um aviso aqui para vocês, hein? Cuidado. Doutora Delma, por favor. Pois é, machado. Isso aí é um assunto que nós temos diariamente, assuntos sempre muito interessantes na área jurídica, né? Isso aí está publicado hoje no jornal da UAB, mas está também em vários outros jornais e páginas jurídicas na internet. Então, o julgamento dessa semana do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde uma pessoa, um homem, teve um relacionamento. Ele mora nos Estados Unidos, casado, mora nos Estados Unidos, casado com uma brasileira, mora nos Estados Unidos. E, numa das vindas ao Brasil, conheceu uma moça que, enfim, tiveram um relacionamento, um caso, né? E aí, depois, ele retomou o casamento normal, né? Então, foi só um caso de passagem, né? Sim. E aí, o que aconteceu? O que essa moça fez? Claro, que esse caso deve ter durado um certo tempo, não foi tão relâmpago assim, né? Mas isso não vem muito ao caso. O que nos interessa aqui é que essa moça começou a mandar recados para a esposa brasileira, do americano, que mora nos Estados Unidos. A legítima, né? Para a esposa, titular. Mandar fotos, mandar via WhatsApp, via e-mail, via grupos sociais, via Facebook. Enfim, usando todas as redes sociais, né? Aí, mandava fotos, mandava contar história. Tipo, assim, dizer que o presente que o marido tinha levado para ela, ela que tinha aprovado para que ele levasse, a roupa ela que fez a prova. Que os chocolates que a mãe dela fazia realmente eram muito bons, porque ele tinha trazido para ela. Então, por esse detalhe, a gente sabe que não foi um relacionamento, um caso tão rápido assim, né? Muito patagento. Exatamente, é. Então, é um caso assim, bem interessante, bem colorido, né? Mas, o que acontece? Claro, que isso aí é uma forma indevida, é uma forma de chantagem, é uma forma de intimidação, né? Porque as pessoas têm direito à privacidade, então, essas coisas devem ser resolvidas, tanto é que os processos de família, tramito e segredo de justiça, separações, tudo mais, porque as pessoas têm direito à privacidade, né? E, então, realmente está aí, essa esposa, então, ingressou com uma ação contra essa amante do Rio de Janeiro, alegando, então, que ela, que a sua moral estava sendo abalada, a sua dignidade, enfim, os seus amigos todos ficaram sabendo de um episódio que aconteceu, mas que o relacionamento já tinha retomado ao normal, enfim, né? E que, então, ela estava se sentindo muito ofendida, muito agredida com a situação da amante. E, aí, tanto imprimir a justiça de primeiro grau do Rio de Janeiro, onde tramitou o processo, julgou procedente, condenou uma indenização, no caso, aí foi de 15 mil reais, aí, ambas as partes recorreram para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí, mas foi mantido. Então, ambas as apelações, que é o recurso do tribunal, né? Foram julgadas improcedentes, porque a autora ingressou pedindo a majoração, ou seja, o aumento dessa verma indenizatória, né? E a amante, obviamente, entrou para tentar desfazer a sentença, desconstituir a sentença de primeiro grau, enfim, né? Para que ela fosse, o tribunal revisse e julgasse, então, improcedente o pleito. Mas, não, o tribunal, então, manteve, manteve a indenização e soube, então, esse argumento que, realmente, foi intimidação, feriu a honra, a dignidade e indenizou a pagar danos morais. Então, olha aí, essas redes sociais são muito boas, muito interessantes, nos ajudam muito, mas não vamos usurpar desse direito que a gente tem, porque a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, né? E eu só fico pensando nisso aí no seguinte, duas coisas. Primeiro que, já fiz o alerta aqui, né? Muito cuidado quando viajar e resolver, bom, isso é meio perigoso. Segundo, tomara que ela não pague a indenização com o dinheiro do marido da outra, né, doutor Adel? Porque, nesse caso aí, eu acho que tudo é possível. Tudo é possível, né? Mas vamos ver, então, tomara que não seja assim. Aí já é criatividade sua, né, Machado? Mas tá bom, a gente trouxe esse caso aqui para esclarecer, para elucidar e até para dizer para vocês que o direito age em todas. O direito de família é muito amplo, muito grande, age em todos os sentidos, que coisa boa. A dona Márcia, que mora em Guaíba, ela diz que é viúva e tem dois filhos. Acontece que, antes de casar com o meu falecido marido, tive um relacionamento no qual tive um filho que, aos 18 anos, saiu de casa e nunca mais apareceu. Ele está registrado apenas no meu nome. Agora, com a morte do meu marido, ele fez contato dizendo que tem direito na herança do meu falecido marido. E a dona Márcia quer saber se isso é verdade, doutora Adelma. Pois é, dona Márcia, o direito tem dessas coisas. Às vezes, a resposta vai ser depende. Depende, né? Então, aí depende. Depende do quê? Porque ela diz que ele saiu de casa com 18 anos. Será que esse relacionamento foi desde o início, quando essa criança ainda era muito pequena? Será que estabeleceu-se um estado de filiação entre esse filho dela com o novo companheiro? Esse que faleceu, que se tornou o marido. Se se estabeleceu uma paternidade socioafetiva, ou seja, que ele criou, digamos que até os 18 anos, porque ela refere aí, né? Criou, sei lá, de dois, três anos, digamos assim, até os 18 anos e, nesse período, que é um período longo, tenha se estabelecido uma paternidade socioafetiva. Ou seja, aquele filho foi criado, que nem os outros, enfim, tido como filho e pai. Então, se se estabeleceu esse estado de filiação, ele pode, sim, pleitear o reconhecimento dessa paternidade socioafetiva e vir, então, a ter realmente direito a esse, a se tornar herdeiro daí que nem os demais filhos. Porém, porém, se não se estabeleceu essa paternidade socioafetiva, que nesse estado de filiação não chegou a se concretizar, aí, então, não tem, porque ele vai ser herdeiro somente da mãe, mas não do marido da mãe. Então, por isso que é dependente, então, precisa de ver todos esses dados, né? Esses detalhes, que são detalhes muito ricos e aí, no caso, são preponderantes para que haja um delineamento desse relacionamento aí que houve. O Inácio mora na cidade de Osório, ele diz o seguinte, fui transferido de outro estado para cá. Como tenho um filho em idade escolar, procurei uma escola aqui, eu até nem sei se essa pergunta é exatamente direito de família, mas vou fazer. Quando fui realizar a matrícula, disseram que eu teria que participar de uma associação de pais e mestres e contribuir mensalmente para um fundo gerido pela associação. O Inácio quer saber se ele é obrigado a participar dessa associação. Essa é uma questão de direito de família, doutora Delma? A gente até costuma orientar nesse sentido, seria mais do doutor Bonato, mas vamos lá. Vamos ver, não vamos deixar o senhor Inácio sem resposta. Depende, nós precisamos primeiro, ele não nos diz aí se a escola era particular ou escola pública. Se a escola é particular, depende o que consta no contrato que os pais, no caso, representando o aluno, faz com essa escola. Lá vai estar previsto todos os pagamentos que devem ser feitos, enfim, a prestação de serviço, o que a escola vai fornecer e o que o pai, os responsáveis, no caso, precisam pagar. Então, depende estabelecido lá essa, digamos, essa mensalidade da associação de pais e mestres. Bom, se a escola é pública, aí não tem a obrigatoriedade de pagar. Mas o que acontece na prática, Machado? Vamos ver o que é a legislação, o que é a prática. Nós sabemos que as escolas trabalham com um orçamento muito estreito, que todas as escolas públicas estão sempre necessitando de algo mais, que os pais, a comunidade, vêm e acabam colaborando. Principalmente as públicas. Principalmente as públicas. Então, mas o que eu quero me referir é que a pública não pode obrigar a cobrar, mas ela normalmente solicita dos pais tanto essa colaboração de prestação de serviço de auxílio aos professores e tudo mais, e essa contribuição financeira, porque afinal, sem dinheiro não se faz nada. Então, essas associações de pais e mestres geralmente são assim. E aí tem como controlar, tem como averiguar, como até fiscalizar essa administração desses valores que são recolhidos e se realmente como é que eles estão sendo aplicados e tudo mais. Isso é feito de uma forma, as que eu conheço, é de uma forma muito salutar, é uma forma muito democrática e que realmente acabam colaborando muito com as escolas. Muitas vezes até fazem pinturas em sala de aula, coisas do gênero, né? Coisas que necessitam, que é para o bem do aluno, do estudante e que o Estado, a gente sabe que está sempre... Não vai ter condições. Não vai ter condições, né? Então, tem que analisar, ver o caso. Obrigado não é, mas às vezes é no interesse do seu filho da melhor educação, né? As perguntas estão chegando muitas, em grande número aqui o programa e eu vou colocando o doutor Adelmo sempre numa saia meio justa aqui, porque as perguntas chegam e eu vou fazendo para atender os nossos telespectadores. Vamos lá, vamos lá. Por exemplo, a Manuela, aqui de Porto Alegre, ela pergunta o seguinte, quando a guarda é exclusiva da mãe, o pai tem obrigação de levar o menor em consultas médicas e reuniões escolares durante o horário do expediente? Outra coisa, o meu ex, meu ex-marido, se recusa a atender telefone e não responde às minhas mensagens. Existem algumas medidas jurídicas capazes de ajudar? Pois é. Manuela, aí acontece o seguinte, o que ficou resolvido, o que ficou combinado, ficou fixado lá quando da separação, do divórcio, não vem o caso, onde ficou estabelecida essa guarda unilateral? Por quê? Porque as pessoas costumam muito confundir, Machado, guarda com parentalidade. Não é porque a mãe ficou com a guarda exclusiva que o pai não tem mais obrigação, lava minhas mãos, não precisa fazer nada, só paga a pensão no final do mês. Não é assim, ele não perde a parentalidade, ele não deixa de ser pai, de ter todas as obrigações. Simplesmente por uma questão em decorrência de uma separação, outras obrigações vão ser delineadas ali entre o ex-casal. Mas então, se ficou combinado que ele tem a obrigação de levar em consultas, às vezes tem tratamentos psicológicos, essas coisas que às vezes é meio, por um longo período, então tem que ser cumprido sim. O que ela pode fazer? Pode sim ingressar com uma revisão dessa convivência, desse processo onde ficou estabelecida essa convivência. Que há um tempo atrás nós chamávamos de visitas. Hoje, no direito de família moderno, nós chamamos de convivência. Então, como é que ficou a fixação desse período de convivência e essas obrigações, como é que ficar delineadas? Caso não tenha tido essa regulamentação, ela que peça agora, porque isso é ônus de pai e de mãe, não é só da mãe, não. A dona Regina, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, assisto todos os dias o seu programa e hoje sei que o assunto é direito de família. Que bom, tudo bem? Um grande abraço para a senhora, dona Regina. Ela diz o seguinte, minha dúvida é esta, minha filha é casada, sem filhos, veio a falecer, aliás, minha irmã é casada, sem filhos, veio a falecer há três meses. Ela recebia um valor mensal referente ao espólio do meu pai. Gostaria de saber como fica agora, pois ela morava no exterior, não tinha CPF e esse dinheiro ela pegava quando vinha ao Brasil. A pergunta da dona Regina é o seguinte, como fica esse valor? Somos quatro irmãos e nossa mãe é viva. Bom, terá de ser feito o inventário dessa irmã. Se ela não tinha filhos, mãe tem, né, que diz a mãe é viva. Mãe é viva. Então tem a mãe, então a mãe seria herdeira, primeiro são os descendentes, os filhos e depois os ascendentes. Então a herança dessa pessoa que faleceu vai ficar para a mãe dela, que é a herdeira dela. Aí exclui os irmãos. Se não tivesse a mãe, iria para os colaterais, aí no caso concreto que seriam os outros irmãos. Tem que fazer o inventário, ver o que é esse patrimônio. Às vezes se disseram só valores ou coisa assim, tem que fazer um arrolamento desse bem. Pode ser, se todos forem maiores capazes e estiverem de consenso, pode ser administrativamente. Constitui um advogado que depois faz essa minuta, vai ao tabelionato e faz esse inventário através do tabelionato de forma extrajudicial, que é mais rápido. Então, ou pode ser feito judicial também, mas tem que se abrir o inventário para designar ou em cotas, ou em rateio, ou para o que aí pela colocação parece que é a mãe, a herdeira dela. O que eu não entendi muito, doutora Adelma, eu até, e nem, não é minha obrigação entender, mas até porque eu sou jornalista, não sou advogado, advogado aqui é a doutora Adelma. Ela recebia um espólio do pai dela, né? É, eu acredito, eu acredito que deva ser alguma renda do espólio, né? Porque acontece que às vezes assim, esses, porque o espólio é o conjunto de bens que o falecido deixa, né? E às vezes tem um rendimento, né? Às vezes pode ser, por exemplo, em ações da Bolsa, né? E aquele rendimento então é cotizado de acordo com o quinhão de cada herdeiro. Ela recebia uma parte. Recebia, porque ela fala até que não tem CPF, essas coisas aí. Então parece que são valores, efetivamente, né? Valores em espécie. Então, digamos assim, seriam rendimentos de alguma coisa. Então, esses valores vão, seria o patrimônio que ela teria, que daí passa então para os seus herdeiros. A outra pergunta é do José Antônio, aqui de Gravataí. Ele é solteiro, sem pais, sem filhos, tem cinco irmãos e gostaria de saber se pode deixar seus bens na totalidade para apenas um dos irmãos. Pode. Como é o nome do nosso telespectador? José Antônio. Seu José Antônio. Pode, por quê? Porque ele não tem herdeiros necessários. Quais são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e esposo, companheiro, cônjuge, né? Esposo ou esposa, companheiro ou companheiro. Não tendo essas pessoas, os colaterais acabam herdando na falta desses outros herdeiros legítimos. Mas ele pode destinar então a totalidade do seu patrimônio. Porque se ele tivesse herdeiro necessário, ele poderia destinar para quem quisesse, através de testamento, doação, enfim, metade do seu patrimônio. Como ele não tem herdeiros necessários, ele pode destinar todo o patrimônio para quem ele quiser. Mas isso tem que ser feito via... Ele tem que ser feito ou através de testamento. Sim. Eu não interrompi, doutora Adelma. Não, 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 pertinente a tua colocação. Ou é através de testamento ou em vida, que daí ele faz através de doação. Mas é recomendável que seja feito através de testamento, porque é onde às vezes deixa menor dúvida, né? Faz um testamento público, coisa e tal, contrata um advogado, vê todas as cláusulas direitinho, vai no tabelionato, faz o testamento público com duas testemunhas, enfim, preenche todos os requisitos. Pode sim. É. Outra pergunta aqui também sobre testamento. O Álvaro, aqui de Porto Alegre, ele diz que os pais deles faleceram no acidente de automóvel no mês de abril. Eles deixaram muitos bens, mas não fizeram o testamento. Somos quatro irmãos e o Álvaro gostaria de saber como será feita a divisão e se essa divisão vai demorar muito. Bom, Álvaro, o seguinte, faleceu em abril, tem que abrir o testamento, desculpe, o inventário, o inventário, fala o testamento, né? Tem que abrir o inventário. Então, todos os herdeiros, os irmãos, todos maiores e capazes, estão de acordo, estão de consenso, pode fazer de forma administrativa. Converse com o advogado, veja direitinho como é que fica, como é que vão fazer esse rateio dos bens, porque às vezes são bens já meio definidos, meio que se equivale, às vezes um compensa a diferença para o outro, coisa e tal. Cada um já fica, como ele refere aí que tem vários patrimônios, né? É, tem muitos patrimônios. Muitos patrimônios. Então, às vezes, as pessoas já podem até fazer, digamos assim, essa partilha, né? A forma como querem partilhar. E aí, faz através, então, de um inventário administrativo no tabelonato, com advogado, tudo direitinho, homologa, paga todas as despesas, enfim, né? E o resto divide. E divide, exatamente. Daí, divide em partes iguais, mas tem essa possibilidade de, quando são muitos bens, fazer essa compensação. Eles podem fazer um acordo, eu fico com um tal apartamento. Fico com aquele, mas como o meu vale mais do que o teu, eu te compenso, te dou uma diferença, te retorno. Então, existe essa possibilidade. E se não for consensual, se tiver um que não concorde, aí terá de ser somente judicial, então. Que vai ser, da mesma forma, só de judicial. A Aline, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte... Não, não, essa é a outra pergunta, primeiro, Gilberto, aqui de Cachoeirinha, é que as perguntas vão chegando, eu vou deixando na ordem, tá? Gilberto, aqui de Cachoeirinha, ele foi casado durante quase sete anos e tem um filho que hoje está com cinco. Com a proximidade do dia dos pais, comuniquei à minha ex-mulher que gostaria que o menino passasse o dia comigo, mas ela disse que vai viajar e levará o nosso filho. Tem alguma coisa que o Gilberto possa fazer, doutora Adelma? Pois é. Seu Gilberto, assim, o que ficou determinado lá quando dá separação? Eu digo sempre que essas coisas assim, ó, de fixação, de guarda, de visitas, eu sou muito detalhista e digo assim, os profissionais devem ser detalhistas que no momento que tu está fazendo ali, parece assim, para que tanto detalhe? Mas é para prevenir esses problemas futuros. Quer dizer, via de regra nos acordos que a gente faz, a gente estabelece a convivência dos filhos, bota o Natal, as férias escolares de inverno e de verão, o Natal primeiro do ano, o aniversário do pai com o pai, o aniversário da mãe com a mãe, como é que fica no aniversário da criança, se cada um faz uma festinha, se faz festa conjunta, quem faz o dia, quem faz... Quer dizer, essas coisas todas ficando tudo estabelecido no acordo, o juiz homologando, depois evita esse problema futuro. Porque agora, se isso não ficou regularizado, não está muito claro, não está bem estabelecido, o que ele terá de fazer? Ele terá de entrar, então, com uma medida de tutela de urgência, que é para ter um despacho logo, porque o dia dos pais está em seguida, para, então, que seja revista essa situação aí que possivelmente não tenha ficado acordado lá no acordo original. Pois é. Não é bom se separar, mas quando se separar, faça as coisas absolutamente certas para que não aconteçam problemas futuros. Chegamos ao final do nosso consumidor em pauta de hoje, que tratou de direito de família. Doutora Adelma Silveira Ibers, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Não tem diferença. E muito obrigado pela notícia que a senhora deu aqui, no começo do programa, que serviu de alerta. É uma notícia bem interessante. É, tem muita gente aí que não lembra dessas coisas, mas, bom, deixa assim. É bom, mas eu quero convidá-los para que amanhã, sexta-feira, estejamos juntos novamente. A partir das seis e meia, eu vou tratar aqui de direito previdenciário com o doutor Luiz Augusto Ferreira Ramos, Luiz Gustavo Ferreira Ramos, e eu quero deixar o convite a todos vocês. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.